Oi pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a nossa live de leite condensado. Estamos online no Instagram, Facebook e Youtube. E hoje vamos falar sobre leite condensado, que eu acho que é o ingrediente que a gente mais usa na nossa confeitaria todos os dias, né? Tem gente que trabalha com produtos sem açúcar, mas o leite condensado sempre tá lá, sendo ele sem açúcar ou não. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês na prática algumas diferenças do leite condensado, né? Então fiz aqui vários brigadeiros com diversas marcas de leite condensado, semi-desnatado, integral, mistura láctea, pra gente entender um pouco junto a característica de todos, de todos não, né? De alguns dele, porque tem várias outras marcas, tem Talac, tem mais um monte, Cristina, tem mais um monte de marca, Triângulo, que não estão aqui, mas eu fui no mercado, aducatei lá um de cada e decidi fazer pra vocês. Por que que eu achei essa live tão importante? Por que que eu decidi dar essa mini aula de leite condensado? Porque eu recebo muito a pergunta de qual é o melhor leite condensado? E assim, é super difícil responder essa pergunta, porque depende de vários fatores, né? Depende de muita coisa. Então, antes de falar pra vocês, nossa, usa essa e não usa essa, na verdade eu nem vou falar isso aqui, tá? Não vou falar qual você deve usar, vou falar uma que você não deve usar pelos meus testes aqui já, mas não vou falar qual você deve usar. Ah, Débora, por quê? Porque eu vou mostrar que cada um, cada marca aqui tem uma particularidade, tá? Então, alguns são mais cremosos, outros mais puxa-puxa e aí tudo vai depender do seu gosto. Por isso que eu sempre falo, sempre, sempre falo, vai pra sua cozinha e faça testes. Ah, Débora, eu não sei se o Marajoara tá melhor que o Leite Moça ou se o Piracanjuba tá a mesma coisa que o Itambé. O que que você acha? Eu acho que cada produto vai reagir de uma forma diferente em cada receita, tá? Então, é lógico que a gente tem umas marcas que a gente, que são mais conhecidas no mercado, né? E que pode ser que elas sejam melhores, mas pode ser que não também. Mas tudo vai depender do seu gosto, da sua receita e tudo mais, tá? Primeiro de tudo, o que que é o leite condensado? Da onde surgiu o leite condensado? Gente, essa live vai ser doce. Então, eu já tô aqui com o meu copinho de água, que eu já... Só de olhar, já tá doce aqui o negócio. O que que é o leite condensado? Da onde surgiu o leite condensado? Reza a lenda, contam histórias que quem inventou o leite condensado foi um americano chamado Gayle Borden, alguma coisa assim, Gayle Borden, em 1853. E como que ele criou isso? É uma das histórias, tá? De que ele estava em uma viagem e as vacas adoeceram. E ele precisava fazer com que o leite mesmo durasse mais, né? Porque ele estava em uma viagem, então ele tinha que fazer aquilo durar mais. E aí ele teve a ideia de colocar o açúcar no leite. Porque o açúcar é um conservante. Então, foi assim que surgiu, né? Lógico, depois de muitos estudos, depois de muita experiência, depois de muitos experimentos, na verdade, chegaram a esse nome, enfim. Mas, basicamente, leite condensado, ele é açúcar e leite. Claro que, quando a gente vai comprar esses do Mercados, pode ser que eles contenham alguns ingredientes a mais, tá? Se ele tiver ingredientes que não sejam... Cadê? Aqui. Nossa, é tão pequenininho. Ó, o leite condensado. Como escolher? Você tem que ver nos ingredientes. Leite integral, açúcar e lactose. O máximo que ele pode ter é leite em pó. Deixa eu ver se esse tem. Ó, esse tem. Então, esse aqui tem leite, açúcar, leite em pó desnatado e lactose. Leite, açúcar, lactose e leite em pó. A maioria desses leites, dos ingredientes, mesma coisa. Leite pasteurizado, leite em pó, açúcar e lactose, tá? Então, como escolher o leite condensado? Nossa, tem um monte lá na prateleira, Débora. Qual que eu vou? Olha no rótulo e veja se tem leite em pó, leite normal, né? Leite, lactose e açúcar, tá? São os três ingredientes que pode ter. E o quarto ingrediente, que seria o leite em pó, que também é aconselhado. Débora, você não falou desse mococa. Então, esse mococa, ele tem, olha lá, olha lá. Ele tá escrito como mistura láctea condensada de soro e gordura vegetal. Então, ele tem soro de leite, soro de leite em pó, leite desnatado, leite desnatado, leite desnatado em pó, açúcar, gordura vegetal, lactose, estabilizante, fosfato, não sei nem o que que é isso, conservante, sorbato de potássio, espessante, carra... Gente, eu fiz um brigadeiro dele, tá? Da mistura láctea. Vou mostrar pra vocês, vou provar pela primeira vez na vida. Eu não provei nenhum desses brigadeiros depois que eu tirei do fogão, né? Fiz tudo hoje. Mas eu nunca provei um brigadeiro com mistura láctea. Já acho que não vou curtir muito, tá? Mas pela carinha dele ali, acho que não vou curtir muito. Mas a gente vai ver tudo isso junto e ver as principais diferenças deles, tá? Uma pergunta que surgiu muito no ano passado, né? Acho que no começo do ano passado, no meio do ano passado. Que começou a surgir o leite condensado semi-desnatado. E aí? Que trem é esse de semi-desnatado? E agora tem integral, agora tem semi-desnatado. Antigamente a gente só encontrava o integral. Que o integral, ele tem 8% de gordura, né? E aí surgiu, né? A história no ano passado, de que era pra deixar um produto mais saudável. Que ele tinha que ter um pouco menos de gordura. Mas esse lance de saudável, pra mim, não cola, né? A verdade é que, infelizmente, algumas marcas pra... Como que fala? Pra baratear o produto, né? Acaba tirando algumas coisas. E aí o que aconteceu? De 8% de gordura, alguns leites condensados foram pra 4% e 6% de gordura. Então, foi essa mudança na legislação que obrigou todas as marcas a colocarem nos seus rótulos. Então, você só vai encontrar no mercado hoje 8% aqueles que são integral. Tá? Se você encontrar semi-desnatado, a maioria já tem, tá? Acho que quase todos também. Essas marcas grandes, a maioria deles já estão... O marajuara ainda não tá. O marajuara ainda não tem. Mas a maioria deles já vem escrito se é semi-desnatado ou se é integral. Tá cada... Beleza. E aí? Vou escolher qual eu tenho que pegar. O integral, o semi-desnatado. Eu aconselho que se você encontrar ainda o integral que você use ele, o 8% de gordura. Por quê? A gordura no nosso brigadeiro, no nosso recheio, ela vai trazer brilho. Ela vai trazer um brigadeiro ou um recheio, né? Que você vai colocar na boca e ele vai dissolver. Então, assim, as características do leite condensado de 8% de gordura traz mais benefícios, assim, mais características boas, mais qualidade para as nossas receitas, tá? Quando eu falo benefício não é de saúde, né? Porque, bom, vamos falar sobre isso. Então, assim, se você encontrar 8%, pode comprar 8%, mas está cada vez mais difícil. O que a gente mais está encontrando são os leites semi-desnatado mesmo, de 4% a 6% de gordura. Esse aqui eu encontrei aqui é 3,5% de gordura, tá? Esse 3,5%, esse 6%, esse 6%, esse daqui é o integral. Eu encontrei um Itambé integral por milagre divino, porque fazia muito tempo que eu não encontrava. E esse moça é 4% de gordura. Esse daqui nem tem. Esse daqui nem mostra, tá? Tanto de gordura que tem aqui nem mostra. Tanto de gordura não, tanto de ingrediente que tem ali, ele nem mostra. Então, beleza. Beleza. Encontrou o leite integral? Pode comprar. Ele vai ser um pouco mais caro. Então, se você encontrar a promoção do leite integral, faça estoque sem dó, tá? Porque eles estão cada vez mais em extinção e cada vez mais caros. E aí o que acaba ficando no mercado mesmo, que a gente acaba encontrando com mais facilidade são os semidesnatados, tá bom? Débora, tem diferença de lata pra caixinha? Não. Não tem diferença nenhuma. A composição é sempre igual, mas se você tiver dúvida é só você pegar lá no mercado a caixinha e a lata do mesmo fabricante, lê, mas você vai ver que ele é normalzinho, tá? Que ele é a mesma coisa. Tem um detalhe muito importante, a única diferença entre lata e caixinha. Você não pode cozinhar caixinha pra fazer doce de leite. Nunca, nunca, nunca façam isso, tá? Ah, mas eu vou enrolar no papel filme, vou enrolar no papel não sei o quê, vou enrolar no alumínio. Não façam. É comprovado que... O que acontece quando a gente coloca água, papel na água? Isso aqui é papel, gente. Isso aqui é papelão, tá? Tem várias camadas de papel. Cartulina, sei lá, cartulina não, né? Mas é papelão mesmo. E dentro tem alumínio. O que acontece quando a gente molha papel? Ele dissolve. Se você já cozinhou alguma vez essas caixinhas, você vai ver que quando você abre, o papel tá se dissolvendo. Outra coisa, muito calor em contato com o alumínio, isso está... Eu fui pesquisar, tá? Porque eu também tive essa dúvida já. Eu fui pesquisar e eu me encontrei no site da Tetra Pak, que é a responsável por fazer essas caixinhas. Eles falam que o alumínio, quando você ferve o alumínio dessas caixinhas, ele é prejudicial à saúde. Nossa, quer dizer que você vai colocar a caixinha na panela de pressão e vai tudo explodir? Vai acontecer uma reação química e vai explodir? Não, não é isso que vai acontecer, tá? Mas o que pode acontecer? Ele vai soltando reagentes químicos no seu doce e isso a longo prazo é prejudicial à saúde, tá? Não quer dizer que, ah, eu vou colocar e vai estragar tudo e vai explodir tudo. Não, não vai acontecer isso. Se você fechar a panela certinho, né? Mas a longo prazo, o que solta, as substâncias tóxicas que soltam do alumínio, são extremamente prejudiciais à saúde. Então, nunca mais cozinhe caixinhas, tá? Ou se você nunca cozinhou, continue assim. Sempre que você precisar cozinhar, são as latinhas que você vai usar. Outra coisa, antes de eu explicar o meu teste aqui pra vocês, o meu experimento pra vocês. Deixa eu ver o Marcos, só um minutinho. Outra coisa. Já me perguntaram também sobre aquelas bags de 2,5kg, 3kg, né? Aquelas bags grandes pra... tudo certo? Já me perguntaram sobre aquelas bags grandes de 2,5kg e 3kg de leite condensado. Se eu aconselho. Se você for usar, abrir a bag hoje, vou usar ela inteira hoje, ou vou usar no máximo até amanhã, eu acho que até dá pra você usar, sim. Mas, se você for usar ela, tipo, abrir hoje... Hoje é sexta. Abrir sexta-feira e vou usar ela sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Aí eu já não acho que vai ser legal, tá? Porque quando a gente deixa o leite condensado aberto, ele começa a açucarar o fundo, né? Não sei se vocês já perceberam, quando você, sei lá, deixou na geladeira há um tempo, e aí você vai ver lá no fundinho, tá todo açucarado, concentrou todo o açúcar ali. Por quê? Porque quando ele tá completamente vedado, essa caixinha ou essa latinha é uma proteção, né? Tanto que ele vai durar seis meses. Vamos ver a data de fabricação de um aqui. Ó, durou um ano, né? Então, a fabricação desse daqui foi dia 19 do 11 de 2020 e ele dura 19 do 11 de 2021. Então, assim, ele fechadinho vai durar muito tempo. Mas, a partir do momento que eu abri, um ou dois dias na geladeira já era. Tô falando dele puro, tá? Sem o produto, sem pensar no produto final. Tô falando do leite condensado. Então, assim, se a sua demanda for muito grande e o preço compensar, aí você pode comprar bag. Mas, faça as contas lá no mercado. Porque a maioria das vezes, aquelas bags grandonas só servem pra enganar a gente, tá? Porque aparece preço promocional lá e aí você vai fazer as contas de verdade. Se você comprar, sei lá, cinco latinhas dessa, cinco caixinhas dessa, vai dar a mesma quantidade de peso da bag grande, só que vai sair mais barato. Então, algumas marcas fazem isso pra nos enganar mesmo. Pra gente pensar que estamos comprando um produto mais barato por ser maior. Mas a realidade é que na maioria das vezes, tá? De novo, não digo sempre. Na maioria das vezes, compensa comprar as caixinhas individuais. Até pela nossa praticidade, né? Eu acho muito mais prático você... Eu já tenho as minhas receitas com uma lata de leite condensado, duas latas de leite condensado. Quando você compra a bag, você vai ter que ficar pesando esse produto, né? Então, tem um brigadeiro que eu coloco duas latas de leite condensado. Vai dar 790 gramas, né? Cada uma tem 395. Então, vai dar 790. Você vai ter que tirar daquela bag, pesar 790 gramas, tirar do recipiente que você colocou, jogar na sua panela. Então, assim, eu acho mais trabalhoso, mais louça, mais sujeira. E... Então, isso aqui é muito mais prático pra mim. Eu prefiro, ah, duas latas de leite condensado. Já abro e pum e acabou. E já tá tudo certo. Tá bom? Vamos começar o nosso teste. O que eu fiz aqui? Eu fiz 6 receitas de... 6 receitas não. Eu fiz 6 brigadeiros de leite ninho diferentes, né? Com as marcas diferentes. Todas, todas essas receitas eu usei. Mesma quantidade de leite condensado. Mesma quantidade de manteiga. Mesma quantidade de leite em pó. Exatamente a mesma coisa, tá? E cozinhei todos exatamente por 5 minutos. Todos iguais. E aí, eu quero que vocês vejam a reação. Vocês vejam a cor. Vocês vejam a cremosidade. Eu vou tentar mostrar. Colocar aí pertinho, assim. Quero que vocês vejam a cremosidade e tudo mais. E o gosto depois eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar não, né? Vou experimentar pra falar pra vocês. Então, vamos começar aqui com o marajoara. Ai, peraí. Vamos começar com o marajoara. Eu deixei aqui os mais clarinhos. Então, ah, deixei... Eu falei por quanto tempo eu deixei no fogo? 5 minutos, tá? Deixei todos, mesmo tempo. 5 minutos. Então, coloquei tudo na panela. Coloquei no fogo. Liguei o fogo. Temporizador. 5 minutos. Temporizador não. Cronômetro. 5 minutos, tá? Então, todas. Então, comecei pelo marajoara. E aí, eu quero mostrar pra vocês. Não vou falar, assim, minha opinião de início. Quero mostrar todos, tá? Ele ficou um pouco mais clarinho. Lembrando que a gente tem como tirar os gruminhos do brigadeiro, né? Pra ele não ficar essas bolinhas de leite condensado ou de chocolate. Como que você faz isso? Antes de levar pro fogo, você vai dissolver ou o seu leite em pó ou o seu chocolate em pó somente no leite condensado. Depois você coloca o restante dos seus ingredientes e depois leva no fogo. Eu fiz isso na live do brigadeiro de chubos. Se tinha alguém que tá aqui hoje que estava na live de chubos, comentem aí e me falem. Então, eu não fiz esse processo aqui. Eu coloquei tudo junto porque eu queria justamente ver como que eles iam reagir, né? Então, eu não tive esse trabalho de pegar fuê pra depois bater, tirar os gruminhos, tá? Eu só coloquei na panela e fui fazendo porque eu queria mesmo ver a reação de cada um. Então, esse daqui é o Amarajoara. 3,5% de gordura. Tá bom assim? Tá? Então, ó. Tá? Ele ficou bem clarinho. Eu achei que ele ficou um dos mais clarinhos. Não ficou com muito gruminho. E achei cremoso. Tá? Achei ele cremoso. Daqui a pouco eu vou falar algumas diferenças que eu notei entre cada um deles. Ó. Esse daqui já ficou um pouco mais resistente. É o Jussara. 6% de gordura. Tá? Ele já ficou mais resistente. E eu achei que ele ficou um pouco mais opaco em relação ao leite condensado Marajoara. Mas também ficou... Seria um ponto bom pra recheio, né? Um ponto de recheio ou um ponto de enrolar. Acho que pra enrolar precisa de mais um pouquinho. Mas um ponto de recheio. Ele tá bem interessante. Eu achei ele bem cremosinho. Piracanjuba. 6% de gordura também. Eu já achei que aqui... Deixa eu pegar um pouco menos. Eu já achei que aqui... Ele não dissolveu tão bem as bolinhas. Ó. E em relação ao Marajoara... Não sei se vai dar pra ver, gente. Mas eu espero que dê. Ele ficou um pouquinho mais escuro. Mas acho que não vai dar pra ver, né? Qual tá mais escuro? Esse. Qual que é esse? Esse é o Piracanjuba. Dá pra ver? Não. E o Marajoara? Não vai dar pra ver. Mas ele tá um pouco mais escuro... É... Que o Marajoara. Que o Marajoara. Vou lavar a mão aqui. Aí, nós vamos para o Itambé. Que esse daqui é integral. 8% de gordura. Ó. Ele é bem cremosão. Achei ele clarinho também. Tá? Então ficou uma... Achei uma consistência bem interessante. Ah, Débora. Já tá falando que o Itambé é melhor. Não. Mas tô falando que integral... É... Ele é um pouco melhor sim, tá? Gostei da coloração dele. É... Gostei da firmeza que ele me deu em 5 minutos. Só achei que pra recheio... Esse daqui... Ele tá um pouco... Mais firme, tá? Esse... Deixa eu trocar de mão pra eu não me perder. Esse piracanjuba, ele tá um pouco mais firme. Ele tá quase chegando no ponto de enrolar. Esse daqui não. Esse aqui tá cremosão. Ponto de recheio mesmo. Então o que eu percebi? Se eu fosse fazer o... O 8% de gordura pra enrolar. Ele ia demorar um pouco mais pra dar o ponto. Esse aqui principalmente, né? Ó. E esse daqui tem uma característica que eu não sei se vocês perceberam. Vou mostrar a diferença. Ó. Vai me falando aí se alguém percebeu, tá? Olha esse. 8% de gordura. Olha esse. Marajoara. Dá pra ver que ele é bem mais puxento. Já vamos falar sobre essas diferenças, tá? Leite moça, eu me surpreendi. Eu pensei que só tinha o 6% de leite moça. Mas esse daqui é 4%. Ele foi o que deixou o meu brigadeiro com mais gruminhos, tá? O marajoara deixou bem lisinho e também aceitável. Jussara também aceitável. Pira, canjuba, mais ou menos. Mas o leite moça deixou o meu brigadeiro com muito gruminho. Eu queria tanto que desse pra vocês verem. Mas ele deixou o meu brigadeiro com muito gruminho, tá? Com muita bolinha do leite em pó. Lembrando que eu fiz exatamente a mesma coisa pra todos. E aí vamos aqui para o mistura láctea. 5 minutos também de ponto. 5 minutos de fogo. Gente, isso aqui você nunca conseguiria rechear um bolo, tá? Nunca, jamais na vida. É colocar pra rechear e dá ruim. E ele já dá bem frio, ó. Tá? É colocar isso aqui no bolo, numa super fatia. Que a hora que você cortar, é... É dor de cabeça na certa. Então, quais são as principais características que eu encontrei aqui? Jussara, eu me surpreendi, tá? Eu nunca tinha feito nada com ele. Nunca tinha provado o Jussara. Esse daqui eu já conhecia. Marajoara também. Eu gostei bastante do aspecto. Ainda não provei. Mas eu vou provar com a ajuda de Deus, né? Pra eu comer tudo isso de doce. Vou provar só um pouquinho. Pra ver se eu sinto alguma diferença no paladar, pra falar pra vocês. Mas, esse daqui, é... Já descarta, tá? Vamos combinar que o mistura láctea, você pode comprar só pra pôr no açaí, sabe? Aí na sua casa. Aí você pode comprar ele. Porque fora isso, ele não é muito legal. Agora, o marajoara, eu achei ele uma cor legal, mas ele é muito mais puxento. Olha a diferença dele. Tá vendo? Eu consigo levantar ele, ó. E ele vem puxando. Esse daqui já não, ó. Você levanta... E ele para. E ele corta, né, ó. Tá vendo? Não tem... Não tem essa liga que o... Que o marajoara tem. Tá, Débora. E aí, agora? Como que eu vou descobrir qual que eu gosto? Qual que eu vou usar? Se você gosta de um brigadeiro mais puxentinho, talvez o marajoara seja uma boa opção pra você. Tá, mas aí lembra que ele tá mole também. Você não pode usar ele desse jeito pra recheio também, porque vai dar ruim. Então você vai ter que deixar ele um pouco mais no fogo. Pra que ele pegue o ponto mesmo do brigadeiro de enrolar. Tá? Deixa eu provar um pouquinho de cada um deles. Vê se tem alguma diferença de sabor. Hum. É gostoso. Bem doce. Bem doce. Mas ele fica um... Na boca, sabe? Fica um negocinho aqui, ó. No dente. Jussara, eu me surpreendi com o aspecto dele. Vamos ver o gosto dele. Temos revelações aqui, hein? Gostoso. Mas eu senti um tiquinho do leite em pó. Sabe, uns gruminhos assim? Não sei se são os gruminhos do leite em pó ou do açúcar do próprio leite condensado. Eu senti bem de levinho os gruminhos. Mas achei ele bem cremoso. Quer amor? Não. Agora não, gente. Depois ele sai dessa live, acaba essa live, ele acaba com tudo isso. Hum. Piracanjuba é bem gostoso. Eu acho ele bem suave também. É uma boa escolha, tá? Não tô... Não tô já te induzindo a comprar nenhum. Não sou patrocinada por ninguém. Gostaria de ser. Por alguns desses aqui, até gostaria de ser. Mas não sou. Mas eu gosto do sabor do piracanjuba. Eu acho ele bem suave. Agora 8% de gordura. Nossa, vai ser muita coisa. Hum. Gostoso. Bem levinho. Bem suave. Mas também senti a mesma coisa que eu senti no Jussara. Deve estar com a boca suja. Com a boca suja. É... Mas também senti um gostinho do que eu senti no leite condensado da Jussara. Senti um... Uns granuladinhos assim, sabe? Vamos ver o... Esse de leite moça, ele tá bem mais mole também. Hum. Mas é bem gostoso. Tá bem levinho. Bem, bem, bem levinho mesmo. Eu acho que até agora, os mais levinhos... De sabor, tá? De leveza. Eu não tô falando das outras características. Foi o marajuara e o leite moça. E temos aqui o mistura láctea. Primeira vez que eu vou comer na vida. Brigadeira de mistura láctea. Não é a pior coisa do mundo? Não, eu acho que não. Mas ele não tem gosto de... Ah, eu não sei. Ele tem... Tem muito açúcar. Mas muito, 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 muito açúcar. Tem muito mais açúcar do que... Do que todos os outros, tá? E ele me... Eu senti um gosto de caramelo. Sabe? Assim, acho que é por causa da quantidade de açúcar. Por que que acontece? Pode surgir essa dúvida, né? Por que que o meu brigadeiro fica amarelado? Por causa da quantidade de açúcar que tem em cada um deles. O que que acontece quando a gente coloca açúcar na panela, né? E vai fazer uma calda? Ele vai virando um caramelo e vai ficando cada vez mais escurinho, né? Então é a mesma coisa do brigadeiro. Pensa que você colocou ele ali na panela e aquele açúcar tá cozinhando, tá cozinhando, tá cozinhando. Por isso que ontem na live eu falei pra vocês que se você puder, se o seu braço aguentar, né? Se você não tiver a panela mexedora e seu braço aguentar, coloca no fogo mais alto e na boca maior do seu fogo. Por quê? Quanto menos você deixa aquele brigadeiro ali no fogo, menos o açúcar vai caramelizar. E com isso você vai ter um brigadeiro mais clarinho, tá? Já vi várias pessoas falando, nossa, meu brigadeiro de leite ninho fica amarelo. É por causa disso, tá? Então se você fica muito tempo ali na panela em fogo baixinho e olha e pensa e mexe, e fica lá 10 horas mexendo no brigadeiro, é... 100% de certeza que é isso, tá? Estão perguntando aqui, não tá aqui essa opção, mas se você já testou o Italac. Ah, eu tenho ele aqui. Eu ia fazer... Cadê? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ah, que a gente trouxe as coisas tudo na confeitaria, eu tenho um... Mas eu não fiz porque eu acho ele bem parecido com o Piracanjuba, tá? Eu ia fazer, mas acabei não fazendo porque eu acho ele muito parecido com o Piracanjuba. Só tem uma diferença. O Italac ele é um pouquinho mais grosso e eu sinto que ele é um pouco mais escuro. Então, vou fazer isso pra vocês. Vamos ver isso agora. Ó, vamos ver a diferença de cor. Ai, minha velha que é toda de... Pera, gente. Não vai dar pra ler muito bem a cor. Não vai dar. Não, mas eu quero mostrar o... Tá. Como chama? A espessura dela? Vocês entenderam, né, gente? Um pouco mais grosso também, mais ralo, mais... Isso, isso mesmo. Ó, tá vendo? O marajoara, ele é bem... Bem molinho, bem líquido, ó. Bem líquido. Aqui tá pegando, acho que não vai pegar, mas tudo bem. Já o Jussara, vamos ver. Ele é um pouco mais grosso, mas ele já é bem mais clarinho do que o marajoara. Não, na verdade, tá igual. Tá bem igual. O Piracanjuba... Ele... Estão falando aqui que é verdade, mas que é bem... Foi um intermediário. Que é bem parecido mesmo, o Italac e o Piracanjuba. Cadê? Esse daqui. E também. Eu vou abrir o Italac pra gente ver. Ó. Ele é mais grossão. Ele vai caindo e vai até formando um desenhinho aqui. Eu quero ver o que eu vou fazer com esse tanto de... Com esse tanto de leite condensado aqui aberto. Leite moça. Ele tá mais ralo do que o Itambé. Tô falando mal do leite moça não, tá gente? Só tô falando que às vezes a gente super valoriza um produto que na real nem é tão... Tão diferente de maravilhoso assim, tá? Mistura láctea que eu já falei pra vocês abandonarem, mas vou mostrar. Ó, ele parece uma água. Tá? De tão... Se eu só seguro e nem aperto ele cai. Já os outros não acontece isso. Deixa eu abrir o Italac pra mostrar pra vocês a diferença. Vou pegar um potinho aqui. Ó, ele é um pouquinho mais grosso. Ele é um pouquinho mais grosso do que o Piracanjuba, mas eu acho ele bem parecido os dois, pra falar a verdade. Tanto de cor, quanto de... Ó, vamos ver se dá pra ver assim. Quando a gente faz assim, tá vendo que o Italac, ele segura um pouco mais? Ele é um pouquinho mais grosso, ó. Esse aqui é um pouco mais líquido. Eu vou girando e ele já vai vindo junto. Então essa é a única diferença que eu encontrei entre o Italac e o Piracanjuba, tá? Por isso que eu não fiz o teste dele, porque eu acho que eles são bem... Bem parecidinhos. O que mais eu ia falar pra vocês? Ah! Então, que eu tava falando sobre as características. Se você gosta de um brigadeiro mais puxa, sabe aquele brigadeiro que a gente pega e abre assim? Ontem eu mostrei o brigadeiro de churros pra vocês. Ele é bem cremoso, então eu já quebro ele e ele não faz aquele fio de brigadeiro, né? Aquele negócio puxento, isso daqui, ó. Essa liga toda. Porque eu não gosto de brigadeiro assim. Então eu fui atrás de um leite condensado de qualidade que me trouxesse a característica que eu gosto de comer nos brigadeiros. Que é um brigadeiro que eu mordo e vejo a marquinha dos dentes ali, mas que ele logo vai se dissolver na minha boca e eu não vou ter que ficar... Mastigando muito pra acabar ele, pra finalizar ele, tá? Então eu prefiro essas consistências assim, ó, de... Pra brigadeiro. Mas isso, gente, é totalmente opcional. Não tem muita regra. Você vai ter que encontrar aí, faz esse teste, não precisa fazer com todos. Esse aqui você já descarta, não precisa mesmo fazer com ele. Mas pega aí, sei lá, um integral e pega dois semidesnatados, tá? Porque o semidesnatado vai ser mais fácil de você encontrar no mercado. Então, faz o teste com três. E aí você vê, ah, eu gosto do brigadeiro mais mole, eu gosto do... Mais mole não, mais cremoso. Eu gosto do brigadeiro bem mais durinho, eu gosto do brigadeiro puxento, cremoso, entendeu? Faça o teste... Ops! Faça o teste com esses três e você vai precisar encontrar a sua melhor... O seu melhor ingrediente, sua melhor leite condensado. Débora, faz um ranking aí pra nós. Perguntaram os três, pelo menos. É, imaginei, eu tô decifrando vocês, hein? Os três primeiros, na minha opinião, pensando em brigadeiro ou pensando em recheio? Falaram, perguntaram em docinhos, né? Docinhos, então tá. Pensando em brigadeiro, tá? O que eu mais curti. E também, 8% de gordura. Gente, eu acho que esse aqui não foi o meu preferido. Por mais que fale moça, moça, moça... Tô falando aqui que o leite moça tem muito status. É, então... Eu acho que ele não vai entrar no meu ranking e vocês vão ficar surpresas e eu também vou ficar surpresa. Mas o meu ranking é... É... Itambé, Piracanjuba ou Italac. Se tiver que escolher entre Italac e Piracanjuba, eu fico com Piracanjuba. E Jussara, que eu me surpreendi de verdade com ele, positivamente. Nunca tinha comprado, nunca tinha testado, mas eu curtia a consistência, curtia a cor. É, de cor branquinha, ele foi o que ficou melhor, tá? De cor, esse, Itambé, e Piracanjuba, e de gosto, textura, pra enrolar brigadeiro também, Italac, ou Itambé, Piracanjuba e Jussara. Isso pra docinhos, né? Isso pra docinhos. E se fosse pra recheio? Agora, pra recheio, eu ficaria com Piracanjuba, fácil, fácil, de primeira, porque ele é um pouco mais cremoso, então, aqui você vai atingir o ponto mais fácil, no brigadeiro, tá? Já o Piracanjuba pra recheio, eu gostei mais, e aí eu ficaria com Piracanjuba, e Italac. Agora, pra calda. Italac ou Itambé? Oh, meu Deus do céu, Itambé, 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 tá? Pra recheio, Piracanjuba, Itambé. Agora, pra calda. Ah, vou fazer um bom vulcão, vou fazer, sei lá, uma super fatia, e quero colocar uma calda bonita, brilhosa. Aí, eu ficaria com o Marajoara e depois o Moça, tá? O Moça ficou atrás do Marajoara ainda. Ele ficou bem cremosinho também, ficou brilhoso, mas eu achei linda a cor e o brilho do Marajoara. Então, pra fazer uma caldinha, assim, lógico, né, que você teria que colocar um pouco mais de creme de leite aqui, teria que dissolver isso, né, porque tá bem durinho pra calda. Mas, se fosse um bom vulcão, eu acho que eu ficaria com o Marajoara. Mas, gente, o que que acontece? Você não vai poder ter na sua, é, na sua confeitaria, na sua casa, um leite condensado pra fazer docinho, outra marca de leite condensado pra fazer cobertura, outra marca pra fazer recheio. Então, de todas essas, qual o meio termo que eu ficaria? Piracanjuba, tá? Eu ficaria, de todas essas, eu consigo adaptar o Piracanjuba pra fazer tudo. Débora, eu encontro sempre, sempre, sempre o Itambé aqui em cá, aqui na minha cidade, é, integral. Aí eu ficaria com ele, tá? Eu não encontro sempre, é difícil de encontrar, mesmo morando em São Paulo, morando em Santo André. Então é isso. Não tem, não tem integral, eu ficaria com Piracanjuba ou Italac, é a mesma coisa, quase o mesmo preço, sempre tem integral e também. Tá bom? Eu acho que é isso a nossa live. Tem mais alguma perguntinha? O que que vocês, o que que vocês acharam? O que que vocês, qual marca vocês usam aí? Estão perguntando se você já testou camponesa? Não, já ouvi falar bem desse camponesa, mas nunca testei, nunca encontrei aqui, na verdade. Eu só encontro o creme de leite da camponesa, é, mas nunca testei. Eu queria testar um, é, que eu sempre vejo também o pessoal usando, ai, não vou lembrar o nome dele agora. Você já, ah, perguntar aqui. Glória, Glória, não sei, já usaram Glória? Já, já quis testar ele também, mas nunca encontrei, então, tô com esses dois aí pra testar, Glória e Camporeza. Vocês já perguntaram se você já usou o Italac Gourmet, eu acho. Não, nunca usei, tá? É, gente, isso é uma questão muito pessoal minha, tá? Eu acho que essas fábricas começam a colocar nome de gourmet só pra elevar o preço do produto e a gente achar que ele realmente, é, tem alguma coisa de diferente. Então, a melhor coisa do mundo, pega o Italac Gourmet e pega o Italac normal, olha os ingredientes, tá? É, prova, assim, provavelmente vai ter a mesma composição, vai mudar, lógico, né, alguma porcentagem de, ah, no gourmet vai mais leite, no normal vai um pouco menos de leite, mas, basicamente, eles terão a mesma composição, tá? Nunca testei, mas pode ser que realmente seja bom, se vocês já testaram alguma vez e acharam muito diferente, me mandem uma mensagem, porque a gente precisa aprender também, né? É vivendo e aprendendo. Tô perguntando aqui de onde é seu avental. Da Symmetry, é, esse avental e o vermelhinho que eu gravei o curso todo que eu mostrei pra vocês várias vezes é da Symmetry, tá? Eles são bem bonitinhos, mais alguma coisa? Acho que é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa semana de live, tentei passar um pouquinho de conteúdo pra vocês, algumas coisas aí, alguns assuntos que fazem parte diariamente da nossa confeitaria, já estou pensando aqui nas nossas lives de semana que vem, tá? Estou muito ansiosa pro dia 28, estamos preparando tudo com muito carinho pra vocês pra nossa aula do dia 28, então se você não se inscreveu ainda, vai lá no nosso, no link da Bill, se inscreve pra nossa aula, segue todos os passos lá, você precisa se inscrever, depois vai no seu e-mail, confirma a inscrição pra gente ter certeza que o e-mail é seu mesmo, que você realmente tem acesso àquele e-mail, pra não ficar mandando o e-mail pra lá e ser e-mail de outra pessoa e ficar, né, isso é uma coisa chata, de repente você erra alguma letrinha aí, e cai no e-mail de outra pessoa, então tem que entrar no e-mail, confirma, porque aí sim, quando você confirmar, você vai ter, vai receber os acessos, os links pra nossa aula do dia 28. também estamos no telegram, dá um oizinho lá pra gente, se inscreve lá, ai, não é se inscreve, tô pensando que é o YouTube, é... entra no canal, entra no canal, tá vendo, não é canal, não é canal, é telegram, vai lá, entra no nosso telegram, também o link tá na Bill, e eu espero vocês lá, espero que vocês sejam gostados, que vocês tenham gostado dessa live, um beijo, bom final de semana de muitas encomendas aí pra vocês, que eu ainda tô de férias da confeitaria, férias nada, tô trabalhando mais do que se estivesse lá, beijo gente, bom final de semana.